A última paciente aqui da nossa unidade, a causa de base dela é nefropatia diabética e ela está em programa de hemodiálise há dois anos e meio. Rita, você sabia que o diabetes podia causar a insuficiência renal crônica? Não. Não foi orientada por ninguém que isso poderia causar essa insuficiência renal crônica. Você fazia o acompanhamento do diabetes antes da insuficiência renal crônica? Eu fazia, mas meu diabetes era descompensado e eu não ligava para isso. Eu achava que nada poderia acontecer. Eu podia fazer o que eu quisesse, não acontecia nada para mim. Rita, quando que você descobriu que você tinha a insuficiência renal crônica? Há dois anos e meio que eu estou fazendo hemodiálise, foi quando foi descoberto que começou a parar o funcionamento dos rios. E eles me disseram que foi por causa do diabetes. E você acha importante campanha de prevenção para esclarecer a população das causas da insuficiência renal crônica, principalmente o diabetes e a hipertensão? Eu acho muito importante porque a maioria das pessoas não sabe o que pode acontecer no dia de manhã. Foi o que aconteceu comigo. Eu fiz, fiz, fiz e de repente eu estou aqui numa máquina.